Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Prando, eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu sou professor das disciplinas de Sociologia e de Ciência Política. Então muita gente se pergunta qual a importância de conhecer Sociologia e de conhecer Política, especialmente para o ambiente, para o universo dos negócios. Vale sempre lembrar e destacar que as empresas são organizações, são sistemas sociais que estão inseridas numa sociedade. No caso, nós vivemos no Brasil, que é um país que tem uma diversidade enorme, uma grande proporção territorial. Então tudo isso acaba influenciando uma organização, acaba influenciando o negócio, a visão daquele que hoje é um empreendedor. Então conhecer a Sociologia, conhecer a política é fundamental para que você possa estar bem posicionado no mundo. Eu sempre costumo comentar com os meus alunos que existem os ambientes, que nós chamamos de microambiente, que é o ambiente interno da empresa e o macroambiente, que são fatores externos e que influenciam. O microambiente, os fatores internos da empresa, possuem variáveis que são controladas pelo administrador ou pelo proprietário. O funcionário que você contrata, a sua equipe de marketing, o produto que você coloca no mercado, a relação que você tem com os consumidores, seja de uma mercadoria, daquele que comprou de um serviço. Mas este microambiente, que são os fatores internos da empresa, eles são controlados e existe a gestão que acaba buscando sempre cumprir os objetivos das organizações. Agora, para além desse microambiente, existem fatores externos que é o chamado macroambiente. E as empresas acabam sendo influenciadas, quer elas queiram ou não, por esse macroambiente, mas elas não têm controle sobre o macroambiente. Quais são esses elementos que compõem este macroambiente? O ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente sociocultural, o ambiente jurídico, o ambiente internacional e também o ambiente tecnológico. Então, se você está trabalhando numa empresa, mas se você é o gestor dela, se você é o proprietário, se você é o empreendedor, é muito importante que você conheça o mundo no qual você está inserido, que você conheça os aspectos da sociedade na qual você tem a sua organização, a sua empresa, e que você vai fazer negócios. Então, a leitura de um bom jornal, acompanhar na televisão os noticiários, conhecer um pouco da história do país em que você vive, ou, por exemplo, da região no país em que você está abrindo uma nova filial, isso é muito importante. A gente sabe que o mundo hoje é um mundo hiperconectado, a gente vive uma sociedade que é uma sociedade conectada em rede. Tudo aquilo que você faz hoje aqui tem repercussão imediata, não só aqui no Brasil, na cidade em que você está, mas em qualquer lugar do mundo. Então, é importante que você conheça os aspectos culturais, as relações políticas. Perceba que, muitas vezes, a economia e a política andam juntos. Então, a fala do chefe do executivo, a fala do chefe do legislativo, ou mesmo uma decisão proferida no Superior Tribunal Federal, no STF, acaba impactando as organizações, acaba impactando a vida das organizações. Então, é muito importante que você, tendo conhecimento de política, de sociologia, da cultura na qual você está inserido, tenha a capacidade de ser proativo e não apenas reativo. Uma parte substancial das organizações tiveram muitos problemas com a chegada da pandemia, que, vale ressaltar, não foi escolhida por ninguém. Mas muitos conseguiram se posicionar rapidamente porque tinham boas informações. Então, vale ressaltar que a frase que diz que conhecimento é poder ainda é válida. Quem conhece mais, entende mais e atua de maneira mais assertiva. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre isso. O macroambiente influencia as organizações, mas você tem condições de antever muito do que pode acontecer se estiver bem informado, se tiver conhecimento, se estiver aí fazendo leitura de tudo aquilo que acontece no mundo, no seu país e na cidade onde você vive. Um grande abraço e sucesso sempre!